Queria estar contigo Queria estar contigo Convertir-me em mais um mensageiro Da lei, do cordeiro e do meu coração Esse verbo de fé e esperança Alegria em viver a mudança Em cada castigo uma redenção Segue a via cruzes do mundão Queria estar contigo Na beira do mar Sem ter o que temer e sem me preocupar Com arma biológica Solta no ar Mas não Só sei que disso tudo algo novo virá A joia descoberta Após o peneirar A batalha que travamos hoje é pra ficar E é por isso que eu luto Corro, canto, mostro meu amor Por onde for Me derrubo, eu levanto Meu pranto, foi meu treinador E o que for pode vir tá maneiro Tô sereno, ciente da missão Tô sereno, ciente da missão Convertir-me em mais um mensageiro Da lei, do cordeiro e do meu coração Esse verbo de fé e esperança Alegria em viver a mudança Em cada castigo uma redenção Segue a via cruzes do mundão E o que for pode vir tá maneiro Tô sereno, ciente da missão Convertir-me em mais um mensageiro Da lei, do cordeiro e do meu coração Esse verbo de fé e esperança Alegria em viver a mudança Em cada castigo uma redenção Segue a via cruzes do mundão E o que for pode vir tá maneiro Tô sereno, ciente da missão Convertir-me em mais um mensageiro Da lei, do cordeiro e do meu coração Esse verbo de fé e esperança Alegria em viver a mudança Em cada castigo uma redenção Segue a via cruzes do mundão E o que for pode vir tá maneiro E o que for pode vir tá maneiro E o que for pode vir tá maneiro